Olha que bonitinha Ela dirigindo Parabéns Muito bem Uma pilota Aqui é a Avenida Paulista Aqui é a Avenida Brigadeiro Desculpa Avenida Brigadeiro Vamos entrar na Avenida Paulista Meu Deus, eu saí para Paulista Agora não é Eu nem conheço Olha que bom Olha quanta gente Vamos curtir o casal Que legal Que gostoso Uma loucura aqui em São Paulo Agora vai demorar muito Olha aqui E aí? Hoje eu superei meus limites Vim lá do Caboão da Serra Até a Paulista Num trânsito Que não saia nem do lugar Agora eu sei que eu tenho coragem de dirigir Agora eu vou em qualquer lugar Agora eu vou até pro Ceará Eu não Eu não sei que eu estou falando Eu não sei que eu estou falando Eu não sei que eu estou falando